P-P-Po-Go Eeeh, cheiro no suinte e oi tem pipa Pate as 7 e 10 Repeat for me, please Agora é hora da agonia Agora é hora Agonia Se prepare agora, chegou o momento 5 da vez começa a pipa O programa que decreta Agonia Agonia Está decretada agonia A partir de agora você que está no carro no trânsito já pode buzinar Buzine de felicidade Bote seu estresse pra fora Vai, 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 vai Você que está em casa pode dar um grito É hora de pipocar a tristeza E elevar a energia positiva